E voltando com mais uma diquinha de mãe Hoje eu vou falar dessa fralda aqui, ó Tô gravando aqui de frente pra luz, tá? Então, a iluminação natural E... Que a Arinha tá aqui tentando me ajudar Mas eu não vou precisar dessa luz, não Dessa marca aqui, ó Ever Baby Gente, maravilhosa Esse pacote aqui com 34 fraldas, ó Esse aqui é do elefantinho, que é a XXG É... custa 40 reais E eu compro, tipo, muito Eu compro de duas em duas E aqui atrás já tem um pacote, ó Que acabou Então, eu fui lá e comprei mais duas A fralda é assim, ó Ela é toda fofinha É azulzinha com laranja Tem coelho, girafa Cada animal desse aqui é um tamanho de fralda Como ela tá na XXG, é o elefante Aí tem o urso E a girafa Vai variando o tamanho O desenho de acordo com o tamanho E... E gente, é isso Eu vim dar essa dica pra vocês De fralda boa Dura... a proteção dela, ó É de 12 horas e dura muito Coloco nela pra dormir Ela ainda usa fralda Mas eu vou fazer o desfraude dela Mas por enquanto eu ainda tô comprando Então essa daqui é a diquinha de mãe Fralda descartável infantil Até 12 horas de proteção Ela tem várias camadas Então ela é muito resistente Muito resistente mesmo Ó Aqui vem falando É daquela de sistema abre e fecha, tá? Dermatologicamente testado Hipoalergênico E processão contra vazamento Toque macio Duração de até 12 horas Tubos mágicos Rápida absorção E fecho com ajustes Que tem aquele elásticozinho aqui, sabe? Ela é maravilhosa, gente Essa fraldinha aqui Se você encontrar E tiver na dúvida Será que é boa? É boa, gente Boa demais Pode comprar, tá bom? E é isso Beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo E não esqueçam de deixar o like Tchau Amém Oi, meu amor Amém Olha aqui Lolo macho Lolo chua Lolo chua Lolo chua Obrigado.